Música Horas de audição, horas, horas Música Olá galera, a paz para todos Hoje foi o dia da audição do novo CD do Ministério da Serenidade Referida Com Vitor Farias e Marina de Oliveira Esse CD está lindo demais, sabe? Uma experiência desse CD Algo extraordinário que nós vivemos da parte de Deus Desde o início E a canção vem falando de trajetória, de conquista De tantas coisas que nós vivemos E experiências que vivemos nosso secreto com Deus E temos visto, sabe? O cuidado de Deus, a mão de Deus na nossa vida E eu creio que vai ser bênção também na sua vida Na sua casa, quando você ouvir essa canção Eu creio que Deus vai te impactar Vai servir de ânimo pra você Deus te abençoe e fique na paz Em M.K. não para! Enquanto as mãos da te adorar Só tu és a razão Pra eu continuar Em M.K. não para! Em M.K. não para!